Fala galera, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Galera, hoje eu trago um vídeo pra vocês bem top. Vamos falar sobre controle remoto. Quais os que mais vendem? Qual você deve comprar? Como você deve comprar controle pra sua loja? Você que tá montando loja e não vende controle remoto, assista esse vídeo até o final. Eu vou tá passando aqui quais os que mais vendem, os que mais tem saída aqui na minha loja. Eu vou tá passando pra vocês também contato de fornecedor que vende controle remoto no final do vídeo. Vou tá ensinando vocês também quais as quantidades comprados de controle remoto de cada modelo, cada marca. Então assista o vídeo até o final que o vídeo é muito importante. Se você vai montar loja, não se esqueça. Controle remoto, pessoal, é um produto que vende muito. Tem muita saída, muita procura e deixa uma margem de lucro muito boa. A margem de lucro de controle é altíssima. Você vai comprar um controle aí por 5, 6 reais, vai vender ele por 30 reais. Tem lugar que a galera vende até por 35. Então ele deixa uma margem de lucro maravilhosa. E além do controle, você vai vender a pilha junto, vai vender uma antena junto. Então ele acaba acarretando, vendendo outras mercadorias junto com ele. Controle vende demais. Eu vendo o controle aqui na minha loja todo santo dia. Se você tem loja de eletrônios e não trabalha com controle, está deixando de ganhar muito dinheiro. Mas antes de começar o vídeo, eu vou dar um recadinho. Se você tá montando loja e não tem uma maquininha de cartão, eu trabalho com a Tom e recomendo a Tom. É uma das melhores maquininhas do mercado, pessoal. A taxa de julga é uma das mais baixas daqui do mercado. E a grande vantagem, a Tom é uma maquininha que você vai efetuar a venda. O dinheiro vai estar disponível pra você com um dia útil. Você vai poder trabalhar já com o dinheiro. E não precisa fazer, igual algumas maquininhas tem, fazer aquele adiantamento. Pagar outra vez pra fazer adiantamento. Na Tom não tem isso. Passou o dinheiro, tá no outro dia na sua conta. Só descontou aquela taxa normal, que é baixa. E acabou. A Tom tem três modelos. Tem a T1, que é aquela necessidade do celular próximo pra efetuar a venda. Tem a T2, que é essa daqui, que vem com chip. E tem a T3, que é aquela que imprime o comprovante. André, qual das três você recomenda? Eu recomendo a T3, pessoal. Por quê? Eu comprei essa T2 e arrependi. Por quê? Ela não imprime o comprovante. Tem muito cliente que vai exigir o comprovante. Então, se eu fosse comprar hoje, eu compraria a T3. Porque ela imprime o comprovante. Mas, lembrando, você comprando pelo meu link, você vai ter 10% de desconto. Tem um cupom de desconto aqui na descrição também. Lembrando, pessoal. Todo mundo que comprou pelo meu link, eu sou muito grato a todos vocês. E quem tá pensando em comprar, saiba que você vai estar me ajudando bastante a manter o meu trabalho aqui no YouTube. E eu quero desejar a vocês também um Feliz Natal, galera. E um próspero Ano Novo. Desejo a vocês tudo de bom. Que traga muita saúde e paz na família de vocês. Que vocês consigam ter sucesso demais aí, viu? Vamos lá pro vídeo. Vamos falar dos controles, que é o mais importante aqui. Pessoal, qual é o controle campeão número um que sai todo dia e toda hora? Pessoal, é esse daqui. É o controle de TV Box. Não precisa ser essa marca. Eu mesmo aqui tenho três ou quatro marcas desse controle. Pode ser qualquer marca que você comprar. Mas esse controle aqui é o controle de TV Box. Esse daqui é o controle que mais vende. Por que, André? Que esse controle vende demais. Porque ele é um controle pequeno e ele é muito frágil. Ele quebra muito fácil. Então ele vende muito. Quanto você paga no controle desse mais ou menos aí nos seus fornecedores, André? De R$ 5,50 até R$ 6,00 a média de preço. Vai depender da promoção de cada fornecedor nessa data. Lembrando que eu vou estar deixando aí uns contatos pra vocês dos fornecedores, onde eu compro todos os meus controlos. Então o controle número um é o controle de TV Box. Você tem que ter na sua loja. André, quantos controles de TV Box eu preciso comprar pra começar a vender controle? Como esse é o que mais vende, compre pelo menos de 6 a 10 peças pra você ter um estoquezinho. Porque ele vai vender muito bem. Ele vende muito rápido. André, qual seria o segundo controle que você me indica a comprar? Olha, pessoal. Vai ter que ser controle universal. Controle que dá certo em várias TVs. Eu tenho aqui muito modelo. Não sei nem se vai caber na mão. Ó, tem mais outro modelo ali. Controle universais. André, mas tem controle pra de tubo? Tem controle pra LCD? Tem controle pra TV Smart? Tem, pessoal. Qual que vende mais desses daí? Hoje em dia que vende mais é LCD e Smart. Por quê? A de tubo já tá muito ultrapassada. Poucas pessoas têm. Muito menos que a LCD e a Smart. Então, devo comprar pouquíssimo do de tubo? Eu recomendo você comprar 3 ou 4 pecinhas de tubo. Ou 3 só. Porque ele vende menos. Qual que vende mais? Smart ou LCD? Aqui na minha região que vende mais é LCD por enquanto. Mas a Smart tem uma boa venda também. Então compre, vamos supor, 4 LCD e 4 Smart pra você ter também. Lembrando, esses controles, os universais, são o segundo controle mais vendido aqui na minha loja. Então é bom você ter várias marcas. Por quê? Porque tem marca que ela pega 30 modelos de TV. Tem outra que pega 40. Tem outra que pega 50. Então o que é que acontece? Você vai sempre ter a marca de alguma TV, de algum cliente que aparecer. Esse controle aqui, pessoal, ele é um controle universal e ele não precisa ser configurado. Em algumas TVs ele dá certo sem precisar configurar. É só colocar a pilha e testar. Funcionou, show de bola. Ele é Smart. É um dos controles que eu mais vendo. Por quê? Porque ele é simples. Só botou a pilha e está funcionando. Os outros não. Os outros demais tem que configurar. Mas não é muito difícil. Hoje é muito fácil. Eles vêm com o manual. Tem muitos vídeos no YouTube também ensinando a configurar esse controle. Até na hora que você for vender esse controle, é muito importante que você ensine o cliente. Mande ele ler os manuais do controle. Fala para ele digitar no YouTube um exemplo. Como configurar controle universal de TV Sky 9090 no YouTube. Vai aparecer vídeos lá das pessoas configurando, ensinando passo a passo. Isso vai ajudar muito ao seu cliente configurar. Aqui sabe o que eu faço? Eu já tenho uns 5 ou 6 vídeos desse salvo. Quando o cliente me compra um controle desse, eu envio no WhatsApp do cliente 5 ou 6 vídeos para ele assistir e ele aprender a configurar o controle. E isso dá muito certo. Funciona muito bem. E eu vendo muito controle usando essa técnica de enviar os vídeos para eles aprenderem a como configurar. Pessoal, como vocês podem ver, eu tenho muita variedade de controle. Eu tenho o controle aqui das marcas das TVs. Philips, CCE, AUAC, Sento Shiba. Tem aqui da Samsung, da LG. Eu tenho de todas as marcas. André, mas qual dessas marcas que sai mais aí na sua loja? Aqui na minha loja, pessoal, a que sai mais é LG, Samsung e Philips. Essas três aqui são as que mais vendem. Essas três marcas são as que eu mais vendo aqui. Mas não quer dizer que vai ser as três marcas que mais vai vender na sua região. Porque isso é importante você fazer teste. Compre um pouquinho. Você está começando, você não precisa comprar um estoque gigantesco. Até porque ninguém sabe que você vende com o outro. Você vai começar. Compre duas de cada modelo da marca. Tipo, a marca Samsung tem 20 modelos. Você vai lá e compra dois modelinhos. Dois de cada modelinho. Para você ter em estoque. E aí você vai perceber qual marca e quais modelos tem mais saída na sua região. Aos poucos... André, mas eu não tenho dinheiro para comprar todas as marcas e todos os modelos. Calma, calma. Pega essas três marcas que eu falei que é a que eu mais vendo aqui. Começa com essas três marcas. Depois você vai colocando... Uma OAC, vai colocando uma CCE, vai colocando uma Toshiba, vai colocando uma Sony, vai colocando outras marcas diferentes. Aí começa com essas três e vai devagarinho. Pega duas pecinhas de cada modelinho dessa marca. E aí para você ter, você vai vendo como é que vai ser o giro, como é que vai ser a procura na sua loja. Tudo na vida a gente começa, é uma experiência, é devagar. Então começa aos pouquinhos e vai indo, vai colocando mais variedade cada vez mais. André, quais os controles de receptores que mais vendem aí na sua loja? Galera, receptor é uma grande variedade, sim. Vende um pouquinho de cada. Eu vendo muito controle da Oi, da DualSat. Eu vendo muito controle aqui da Blade. Eu vendo muito controle aqui também, pessoal, da Asamérica. Então, cada região, pessoal, vai vender de um modelo ou de uma marca. Vocês vão ter que fazer teste. Compra um pouquinho de cada, dois de cada receptor diferente. É importante você experimentar para ver. Às vezes na sua região, vai vender mais um exemplo. Vai vender mais receptor da Aquário. Vai vender mais receptor da Oi ou da Sky. Sai, dá claro. Não dá para saber. Não tem bola de cristal. Ninguém vai acertar 100%. Começa devagarinho. Compra um pouquinho de cada e vai experimentando. Uma coisa eu te garanto. Controle vai vender muito. E a margem de lucro é muito boa. Vai dar para você ganhar um dinheiro bem legal. E faturar legal. Vendendo pilha também vai vender muito. Antena, isso vai ajudar bastante. Vai agregar suporte para colocar TV. E aí uma coisa puxa a outra, entendeu? O cara vem te comprar um controle. Ele leva pilha. Às vezes ele leva um suporte para pôr a TV na parede. Às vezes ele leva uma antena, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Sempre é assim no comércio, pessoal. Vou estar deixando para vocês aqui, na descrição desse vídeo, quatro fornecedores de controle remoto. São os melhores de São Paulo. Os quatro fornecedores que eu compro em São Paulo. Lá eles têm uma diversidade muito grande de controle. E eles têm um preço muito legal. Faça a sua cotação. Quem tiver com o melhor preço, você vai lá e compre. O vídeo de hoje é esse. Eu queria passar essa ideia para vocês. Que controle é muito lucrativo e vende muito bem. Se você está pensando em colocar nessa loja, coloque. Você não vai arrepender. Você vai ver que vai ter uma aceitação muito boa. Pelos seus clientes, você vai vender bastante. E aí você vai aumentando o mix de variatário de controle. E você vai ver que é um produto excelente para se ter na loja. Galera, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, já deixa o like. O like de vocês é muito importante. Se você é novo por aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aqui é um canal onde a gente fala sobre lojas de eletrônicos. E passamos várias dicas. Passamos contatos de fornecedores. Até os contatos vão estar aqui na descrição desses 4 fornecedores de controle remoto de São Paulo. Eles enviam para todo o Brasil. Pedido mínimo acima de R$ 300,00, viu, pessoal? Então, se você é novo aqui, já se inscreve no nosso canal. Já deixa o nosso like aí. Aqui nós temos mais de 400 vídeos falando sobre loja. Está querendo montar sua loja? Está pensando em comprar mercadoria? Um dos melhores fornecedores de São Paulo? Você chegou no canal certo. Valeu, galera. Um grande abraço. Fique com Deus. Um Feliz Natal a todos. E um próspero ano novo. Deus abençoe todos vocês. Fui e até a próxima, galera. Tchau!